Bom pessoal, tenho aqui hoje o trator Macei Fergo, são quatro 707, trator este com 75 CV e vou mostrar um pouco desse trator para vocês. Na dianteira tem quatro peças, quatro contrapeses de 40 kg. Pessoal, o eixo dianteiro é tração auxiliar Dana, marca Dana. Essa é a mesa do motor aí. Eu gostei desses para-lamas, que ele é com aquele sistema que permite um bom estersamento. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Oscilantes, os para-lamas. Sisteminha de para-lama aí pessoal. Permite eu manobrar ele. Tração Dana aí. Sistema de pontos graxeiros. Acionamento de tração dianteira aí, ó. Entrada da força, cardã. Mangueira da direção pessoal, da unhada aí, ó. Filtro de óleo do cárter, resfriador de óleo do cárter, abastecimento de óleo do cárter, nível do óleo do cárter. O dreno do óleo do cárter, pessoal, é dois bujão aqui, ó. Um do lado direito e um do lado esquerdo, que faz o dreno do óleo do cárter. Esses dois canos vão para resfriamento, óleo da transmissão, motor de partida, alternador, sistema do escapamento, MF4707. O silencioso, ele é bem, bem filé, ele é mais largo que o antigo e tal. Esse trator está equipado com pneus Pirelli. Na dianteira, 12.4, 24. E os traseiros, é 18.4, 30. Pirelli também. Na dianteira, pode ser feito o ajuste de bitolas, né, pode inverter a panela, inverter a roda, mudar aqui conforme a necessidade. A panela é bem reforçada, é maior quase que o meu dedo, a grossura do metal. Abastecimento do óleo, nível do óleo e dreno do óleo. Tração, dano. Aqui, pessoal, rodado máximo tal, a data da roda. E não tem a proteção mais de bico, pessoal. Ventil, no caso, né. Do lado direito, pessoal, tem uma escada com três degrau. Olha lá. Um, dois, três. A parte de baixo, você pode estar tirando ela, é parafusada. Pode tirar ela, ela fica muito baixa, né. Olha lá. Vou mostrar aqui de baixo para vocês. Conjunto sistema power shuttle, frente e ré. Sistema de alavancas. Os cabos, os fios aí. É acumulador. Ali está o filtro da transmissão. Os canos, cardan, tração dianteira. Pessoal, como foi alterado aí a distância entre eixos, foi posto esse prolongador para dar mais peso, né. O motor é mais curto, esse trator é com motor três cilindros. Farol é duplo, projetor. E os faróis, faróis e projetor. Aí a parte de cima tem uma tela para ventilação. Tela de ventilação também. Na janteira. Continua esse aqui que vinha no 4275. A abertura do capô, mesmo do 4275. O capô fica suspenso por esses cilindros pressurizados. Módulo do motor, aqui. Filtro de ar. Bateria de 70 amperes. 130 minutos de partida. 70 amperes. Buzina. Filtro de radiador da transmissão, escondido aqui atrás. Radiador de resfriamento do óleo diesel. Esse aqui. Esse radiador aqui. Radiador do intercola. Essa telinha é só puxar ela para fora. Para fazer a limpeza. Ajuda a segurar a sujeira do radiador. Reservatório de expansão. Água do radiador, né pessoal. Um bom sistema aí de carro. Tampinha aí em cima ali e tal. Esse trator já é interculado, turbinado. Contrapeso da polia. Bomba d'água. Hélice de plástico. Válvula termostática. A correia já é diferenciada do 4175. Correia é plana. É diferente. Bomba sistema common rail. Linha de alta pressão do common rail. Os bicos de injetores. Filtro primário do sistema de combustível. Filtro secundário. Filtro terceiro. Tanque de combustível de 170 litros. Na versão plataforma. Aqui está a turbina do bicho. Turbina Borg Wagner. Mangueira do intercaller. Alternador de 80 amperes. 14 volts. Conexão do sistema elétrico. Controle remoto, pessoal. Com duas vias de série. E 65 litros de vazão. Bomba independente. Válvula do controle. Levante hidráulico 3 pontos. Levante hidráulico 3 pontos. Ele é para 3 mil quilos. Tem que respeitar os pesos. O pneu suporta. Braço telescópico. Regulagem da altura do braço nivelador. Braço telescópico do apoio do levante hidráulico. Luz refletiva. Abastecimento do óleo da transmissão. Nível de óleo da transmissão. Tomada de força. 540. Barra de tração. Barra de tração, pessoal. Boca de lobo. É da Gima. Que fabrica os câmbios. Do trator. Massa e ferro. Sucesso 7.415. Vem da Gima. Na França. Tem dois braços de hidráulico, pessoal. Acabou aquela história de. Desligou o 4275. O hidráulico baixava. Isso não baixa mais. Dois cilindros auxiliares. O 4275. Quando eu ia erguer peso, ficava estralando a bomba do levante hidráulico. Esse aqui já não estrala mais. Isso é questão de hidráulico. Já ficou o top. Ponta de eixo ficou diferente do 4275. O redutor de precíclico ficou aqui dentro. Disco de freio. E aqui ficou só a ponta de eixo livre. Ficando diferenciado do 4275. Esse trator, ele é plataformado. Legítimo, plataformado. Com quatro coxins de borracha. O 4275, ele é semi-plataforma. Ele é... A plataforma dele é fixa. Então, ele é semi-plataformado. Sirene da ré. Luz de serviço. Setas direcionais e alerta. Luz de freio e meia-luz. Faixa refletiva. Pessoal, devido o hidráulico ser acionado eletronicamente, aqui eu posso estar fazendo no paralama, sem subir em cima do posto do operador. Eu posso vir aqui, erguer e abaixar o levante hidráulico, sem subir na plataforma. Ficando mais fácil o zingate do implemento. Parte 3 pontos. Plaqueta de série aí. Suporte de 3 pontos. No pino do terceiro ponto, pessoal, é um sensor. Vai um fio conectado no pino do terceiro ponto. Na traseira, pessoal, né? Na configuração piso-potência, ele não tem piso. Mas, se for necessário, pode adicionar o piso. O piso vai posto nessas roscas aqui, ó. Vai utilizar duas roscas dessas. Uma encaixadinha aqui e a porca na ponta. Vai segurar o contrapiso. Você pode também fazer o ajuste de bitolos. Inverter as panelas. As bacias, né? Não é panela. Pode também estar invertendo as rodas também. As rodas são fabricadas pela Maxim, pessoal. A Max tinha mudado para rodaz. Trabalhei muitos anos com a Max. Voltou para a rodaza. Aí ele voltou para a Max. Luz de serviço. Luz de placa. Capota continua em metal ainda. O piso da plataforma é emborrachado. Caixa de ferramentas, pessoal. Na frente do banco, ó. Caixa de ferramentas. Aqui faz o banco vir para frente e para trás. Esse trator também possui o fio lá no sensor no banco. Ele vai medir o peso. Você tem alguém sentado no banco ou não. Senão ele não dá partida no trator também. Aqui regula a pressão da mora do banco. Olha lá. Um banco bem legalzinho. Cinco torretrátil. Bem top. Freio de estacionamento. Alavanca de grupos, reduzida ou simples. Tem a escovinha aqui para ficar bonitinha. Alavanca de marchas. Esse trator está equipado com power shuttle. Escada do lado esquerdo tem três degraus. Meia luz, seta direcional e pisca alerta. Puxador para subir. Aqui tem o retrovisor. Os faróis de serviço na lateral. O vidro lateral também continuou. Fabricado no Brasil, pessoal. Brasileiro. Sistema power shuttle. Não necessita de embreagem frente e ré. Como as marchas dele não é dyna, então não consegue trocar de marcha aqui. Se ele fosse dyna, você conseguiria trocar de marcha. Só dando toque na alavanca. Aqui regula a sensibilidade de arrancada, frente e ré. Se eu deixar no mais, vai ficar bem agressivo. Eu deixando no menos, vai ficar bem suave as arrancadas. Temperatura do motor. Nível de combustível. Rotação do motor. Aqui é o, digamos, o computador de bordo. Vai marcar a rotação do motor. Vai marcar o consumo de combustível. Aqui tem as luzes de funcionamento, bloqueio, tração. Se está engatado a lesma, que é o creper. A rotação da, a tomada de força está engatado 540, é 1000, 540E. E do lado de cá tem, que é o principal, que é a pressão de óleo do motor. Temperatura do motor. Pressão de óleo da transmissão. Como não tem a chave do trator, não dá para funcionar ele. Usar protetor auricular. Capota ainda em metal. Acelerador de mão, pessoal. Bem leve, porque ele é eletrônico. Setas direcionais do lado direito. Meia luz, pisca, buzina. Luz alta, luz baixa. Eu girando a chave, liga a meia luz. Liga a luz baixa. Tem dois retrovisores. As luzes de serviço. Chave do alerta. Aqui é para entrar nas configurações do painel. Nesses dois botões. A chave de partida vai aqui, em vinição. Os pedais do freio. A travinha deixa ele individual. Ou unidos os dois juntos. Pedal de embreagem. Mas como ele é embreagem elétrica. Multidisco, um banho em óleo. Acelerador de pé. Aqui, pessoal. Como ele é embreagem elétrica. Eu vou trocar de marcha. Eu aperto o botãozinho. Estou na primeira. Aperto o botãozinho. Coloco uma segunda. Seria uma embreagem de mão. Não é preciso acionar o pedal lá. Aciona só a embreagem de mão. Ele é um câmbio 12x12. Simples. Reduzido. Bem leve os engates, pessoal. Extremamente leve. As marchas também. Muito macia. Muito leve. Para engatar. Nossa. Excepcional. Tração dianteira. Bloqueio. Tomada de força. Neutro. Um estágio. Não liga. Clica o botão para dentro. Aí ele liga. O último estágio. Que é a rotação. Liga a tomada de força. Controle remoto. Os dois controles normal. Não é com click out. Os controles do levante hidráulico. Controle levante hidráulico com alavanca. Achei melhor esse sistema. E sensibilidade do levante hidráulico. Bom, pessoal. É isso aí. MF4 707. 75 CV. Três cilindros. Motor ACO Power. É uma pena que eu não posso funcionar o trator. Não tenho a chave. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.